Vamos agora fazer sec 001. Agora vamos entrar na procedura 1090 01 sec 001. 1090 010 sec 001. Primeiro nós vamos criar um nfxml isString igual, abre aspas, fecha, sequência isinteira igual a zero. Como a gente vai ter vários seguros, eu vou fazer um for it conhecimento seguro, que é a minha tabela de seguro, where enquanto id conhecimento é igual a receber id conhecimento, nfxml isString igual, abre e fecha o cochete. Aqui eu vou botar sec e entre cerquinha sec 01, porque aqui vai ter uma numeração, sec 001. Responsável segura igual a cerquinha, responsável segura, fecha cerquinha e vamos ter x seguro e número da pólice. n sequência mais mais, estamos somando a sequência, seg 001 isinteira igual a num2String sequência, vírgula 03d, entre aspas, ele vai ficar 001, 002 e assim por diante. Nós temos responsável sequência, seguro e a pólice seriam as variáveis. nfx igual, item igual, reprise, entre parede e nf, vírgula, entre aspas e entre cerquinha, aquilo que eu vou substituir, vírgula variável. E assim faço com os outros. nfx mais igual, nfe item, vou acumulando esses textos e vou dar o result para mandar o retorno. Vamos fazer agora rodo os, vamos entrar agora na procedura 1100 rodo os. Estou na procedura 1100 rodo os, estou criando um nfxString igual entre cochete e entre cochete rodo os, embaixo taf igual, entre cerquinha taf e número do registro estadual. Agora estou aqui nas variáveis taf, isString, que vai receber conhecimento por taf e número do registro estadual, que vai receber conhecimento por registro estadual. Agora estou dando os reprise, nfe replace, abre parênteses nfe, vírgula, entre aspas taf e entre cerquinha, vírgula taf variável. E faço o mesmo com o número do registro estadual, e dou o result do resultado nfe. Boa tarde, dia 14 de 1 de 2018, continuando a CBR cria CTE, eu fiz seguro e rodo o S. Não se esqueça, dê o seu like e o seu joinha. Isso aí, até mais, tchau!